Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química e hoje nós veremos a aula 6 de Química Geral e vamos iniciar as funções inorgânicas. Por que iniciar? Porque dentro das funções inorgânicas nós temos várias, nós temos quatro e hoje nós veremos apenas duas por questão de tempo, certo? É muito importante a gente diferenciar as funções inorgânicas, a Química inorgânica das funções orgânicas. Quem está no terceiro ano provavelmente está entrando na Química Orgânica, nas funções orgânicas e sabe que as funções orgânicas são aquelas que têm o composto de carbono, tem o elemento químico carbono, o oxigênio, o hidrogênio, a combinação entre eles, alguns apresentam nitrogênio, halogênio e somente esses elementos. O restante dos elementos químicos da tabela periódica formam os compostos inorgânicos, ou seja, as funções inorgânicas, certo? Então é uma ampla variedade aí de substâncias e combinações que a gente pode fazer. Então, só para a gente entender e contextualizar como que funciona e por que que é feito essa classificação, vamos às compras juntos? Se nós irmos às compras no supermercado, imagine vocês chegarem no supermercado que nenhum item está organizado por categoria, na prateleira está tudo misturado, nenhuma organização, nenhum fator que organize eles. Eu vou encontrar carne com pão, com verdura, com enlatados, com produtos de higiene, pão misturado com cereais, não vai ter uma ordem. O que que vai acontecer se o supermercado fosse organizado, não fosse organizado, não tivesse uma organização definida, não tivesse aquelas plaquinhas na entrada de cada corredor dizendo o que que eu vou encontrar, qual categoria eu vou encontrar ali. Com certeza, essas nossas compras, que às vezes é de alguns produtos, levaria horas, porque eu não teria um norte, eu não teria um sentido para ir, né? Onde me localizar. Então, a organização em grupos com características semelhantes é importante porque facilita a nossa vida. E na química isso não é diferente, é exatamente igual. Para facilitar como que nós vamos trabalhar com os compostos, como que nós vamos trabalhar com as substâncias, elas foram organizadas conforme as suas características. Os cientistas, eles começaram a descobrir ao longo dos anos muitos elementos e muitas substâncias, então eles sentiram essa necessidade de, assim como num supermercado, numa loja, organizar por setor, por categoria, as minhas funções. E então surgiu as quatro funções inorgânicas, tá? Que são os óxidos, os sais, os ácidos e as bases. Hoje nós vamos entender um pouquinho o que que são os ácidos e as bases, tá? O que que é importante saber para a realização da prova do Enem e dos vestibulares, tá? As funções inorgânicas não é comum cair nomenclatura. Claro que pode cair, é importante saber nomenclatura, mas hoje nós não vamos focar na nomenclatura. Diferente das funções orgânicas, que é fundamental saber nomenclatura, tá? Então, é importante saber das funções inorgânicas, onde encontramos essas funções no nosso cotidiano, onde que elas estão presentes e vocês vão relembrar aí, nós vamos relembrar que elas estão extremamente presentes, tanto no nosso corpo, quanto nos nossos alimentos, quanto nos produtos que a gente usa no dia a dia, tá? E a definição de cada uma. A definição, eu preciso saber o que que é um ácido, saber o que que é uma base e saber identificar um ácido e uma base. Um composto, eu olho a fórmula do meu composto e eu sei que aquilo ali é um ácido ou é uma base, tá bom? Diferenciar os dois. Então, os ácidos, segundo a teoria de Arrhenius, tá? Tem outras teorias, mas hoje nós vamos nos basearmos em Arrhenius, até para conseguir focar um pouco mais. Os ácidos são aquelas substâncias que, em solução aquosa, tá? Grifado em vermelho, porque é somente na presença de água, tá? Eles sofrem ionização, tá? Nessa ionização, acaba liberando cátions H+. Aqui tem um exemplo do HCl, né? Que é o ácido clorídrico, que na presença de água, então precisa ter água, vai liberar o H+, um cátion, né? E o Cl-, certo? Dois íons. Outra característica dos ácidos, além dessa liberação, eu consigo identificar os ácidos sabendo o pH. Se eu sei o pH daquela minha substância, eu sei se ele é ácido ou se ela é uma base, tá? Como? O pH ideal para nós consumirmos uma água, a gente sabe que é 7. Vocês já devem ter visto isso em algum momento, lá de ciências, de química, biologia. O nosso pH ideal é o neutro, que é o pH 7, que está na coloração verde. Quando eu tenho abaixo de 7, menor de 7, tá? No intervalo de 0 a 7, eu tenho os compostos ácidos. Então, se eu sei que uma solução, que eu não conheço o nome da solução, eu não vou conseguir identificar através se tem íon, se não tem íon de hidrogênio, eu pego uma solução, consigo descobrir o pH dela, é o pH 2,5. Eu sei que essa solução é ácida. Se der um pH superior, eu vou ter um pH alcalino. Então, nós vamos ter as bases, tá? Superior a 7, de 7 a 14, eu tenho básico, meio básico, tenho meio alcalino. Também traz essa nomenclatura. E as bases, também segundo Arrhenius, são substâncias que, em soluções aquosas, assim como os ácidos, sofrem dissociação iônica. Então, na hora de fazer o resuminho, ácido sofre ionização. A base sofre dissociação iônica, a diferença entre os dois. Nessa dissociação iônica, acaba liberando o ânion, a hidroxila. Esse ânion hidroxila, ele é presente também nas funções orgânicas. Quando a gente tem um fenol, um álcool, eu tenho essa hidroxila, que é o oxigênio e o hidrogênio junto. Nas funções inorgânicas, significa, né, apresenta uma base. Quer dizer que eu tenho uma base quando tenho um OH. Aqui o NaOH. O que seria esse NaOH? É o hidróxido de sódio, ou a famosa soda cáustica. Isso que eu disse que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes nem sabe. Mas a soda cáustica é a base, uma das bases mais fortes, porque o pH dela é próximo do 14. Ou seja, próximo do maior pH. Então, significa que ela é muito alcalina. Ela tem um caráter básico forte. Quando eu quero aumentar ou diminuir o meu pH, o que eu faço? Eles neutralizam um ao outro o ácido e a base. Então, se eu tenho um pH 3 e eu preciso chegar no pH 10, eu vou usar uma base. Porque eu tenho que chegar nesse pH básico. Se eu tenho um pH 12 e eu preciso chegar no pH 5, eu vou utilizar um ácido para acidificar esse meu meio. Um, ele neutraliza o outro. Alguns com mais força, outros com menos força. Mesmo se trabalhar na mesma concentração, alguns vão ter um poder de acidificar maior do que outros ácidos. Então, é importante saber também a força dos ácidos e das bases. Nesse slide, eu trouxe a escala de pH do nosso dia a dia, para a gente entender como que funciona o pH no nosso cotidiano. Vai desde 0 até 14. No 0, nós temos as pilhas. A partir do pH 1, nós temos o ácido estomacal, que é aquele ácido que nós liberamos para fazer a digestão de todos os alimentos. O mesmo ácido que, quando em excesso, causa o refluxo gástrico, a própria gastrite. Tanto que quem tem problema de gastrite tem que evitar o consumo de alimentos ácidos, que entra as frutas cítricas. O limão tem o pH 2. O vinagre, que é o ácido acético, pH 3. O tomate, a gente sabe, quando a comida tem muito tomate, ou uma saladinha com tomate mais verde, tem aquela sensação azeda, destringente, que é da característica ácida dos alimentos. O café também faz mal para quem tem problema de estomacal. Por quê? Porque ele tem pH 5, tem essa característica ácida. O leite já fica ali entre 6 e 7, então ele é considerado ácido, não é neutro, mas é um ácido fraco, ele é pouco ácido. A água no nosso pH neutro, pH ideal, que é para o nosso organismo. O nosso sangue tem um pH um pouco alcalino, pH 8. E aqui no pH 10, já entram os comprimidos estomacais, que linkam com o pH 1. Se eu estou com um problema de refluxo, de azia, que é aquela sensação de que o ácido está subindo, que dá aquela sensação de queimar o nosso esôfago, que vem até a garganta, é porque o ácido está em excesso. Então, o que eu utilizo? Para neutralizar os nossos ácidos, um comprimido, que é antiácidos, que serve para neutralizar esse excesso de ácido. Então, ele tem o pH 10. Os compostos que removem gorduras, o sabão, detergente, eles têm o pH 12, que tem essa característica de produtos de limpeza, água sanitária, pH 13. E a soda cáustica, como eu havia comentado com vocês, que é uma base forte, ela tem o pH 14. No nosso dia a dia também, quem está ligado aí nessa limpeza de pele, skin care, não sei se pronuncia desse jeito, sabe que hoje está na moda a utilização de ácido para a gente se manter jovem, se manter com 30, com carinha de 20. Não é mesmo? Tanto os meninos e as meninas aí que utilizam alguns produtos, para a gente ter um rejevelecimento da nossa pele, para a gente se manter jovem, a gente precisa utilizar ácido. Quais são esses ácidos? A vitamina C, que é o ácido ascórbico, e o ácido hialurônico, que é o ácido da moda, agora dos cosméticos. E também, quem tem problema de excesso de oleosidade na pele, utiliza sabonetes aí, ao invés de usar o sabonete comum, tem que usar um sabonete especial para quem tem problema de acne, oleosidade, que tem um caráter mais ácido para remover essa gordura aí, para remover e deixar a nossa pele mais limpinha. Então sim, no nosso dia a dia eles estão extremamente presentes, muitas vezes a gente nem sabe, nem realiza a leitura dos rótulos, se a gente lê o rótulo de um alimento, a gente vê que muitos conservantes e antioxidantes são ácidos. Então, eles estão aí, sempre presentes. Normalmente, as questões do Enem, elas trazem essa aplicação, como eu falei para vocês, do dia a dia, ou da agricultura, que os ácidos aqui, eles são utilizados nas indústrias de fertilizantes, na agricultura, para controle de pH de solo, então eu vi algumas questões que caem nesse sentido, de monitoramento de solos. Eles também utilizam em refrigerante os ácidos, eles são ácidos fracos, mas o ácido carbônico é utilizado na produção de refrigerante. O ácido sulfúrico é extremamente utilizado em laboratório, que é um ácido mais forte. Aí os ácidos de fertilizante, como eu havia falado, é o fosfórico, que também é utilizado em alguns molhos para salada. Então, quando cai questão, aqueles enunciados mais elaborados, eles trazem esse contexto. Por isso que a gente precisa entender como que eles estão presentes no dia a dia, porque vai cair exatamente isso. Trazendo a aplicação de um ácido ou de uma base, a gente tem que entender o que ele está fazendo ali. Eu estou controlando o pH? Eu estou acidificando? Eu preciso deixar meu pH mais alcalino? O que precisa ser feito? São esses questionamentos que é feito nas questões. Então, é importante saber a aplicação e a utilização. Já as bases, como elas possuem pH superior a 7, elas são empregadas em produtos de limpeza e muitos medicamentos, como eu falei para vocês, os antiácidos, para neutralizar o excesso de ácido no nosso organismo. O principal antiácido para a azia é o leite de magnésio, que é o hidróxido de magnésio, que é uma base, uma base fraca, mas é uma base. Já para limpeza e para remover incrustações, é utilizada uma base forte, como a soda cáustica. E também temos o exemplo do hidróxido de cálcio, que é aquele cal hidratado, que é utilizado tanto na indústria de construção civil, de argamassa, quanto na pintura de muros e pintura de obras externas. Para a gente entender essa questão de aplicação, eu trouxe uma questão fácil, do Enem. Fácil por quê? Precisa saber as definições? Precisa. Mas ele traz no enunciado tudo o que a gente falou. Traz as informações. Eu preciso saber interpretar essas informações. E para eu interpretar com mais facilidade e não ficar nervoso na hora da prova, já que é uma prova muito extensa, eu preciso conhecer. Não adianta eu contar que vai ter tudo ali nas informações, que eu vou ficar nervoso e não vou conseguir resolver a questão. Então, só observando essas imagens, a gente já consegue resolver. Vamos ler. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como um indicador de caráter ácido, do pH entre 0 e 7, ou básico, do pH 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo a sua natureza, ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Aqui seria de coloração, né? Quando eu tenho uma coloração vermelha, eu tenho um pH ácido de 0 a 13,5, de 13,5 a 6,5 rosa, desculpa, o roxo na faixa mais do pH neutro para alcalino, azul de 9 a 11, verde de 11 a 13, 13 em diante amarelo, tá? Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Quando esse suco extraído foi adicionado ao amoníaco, apresentou uma cor verde. Quando adicionado no leite de magnésio, apresentou cor azul. Ao vinagre, vermelha e ao leite de vaca, rosa. Então, de acordo com esses resultados, as soluções, 1, 2, 3, 4, tem respectivamente caráter e aí pergunta se é ácido e é básico nessa ordem. Então, como eu falei, as informações, elas estão aqui, está dizendo que o pH de 0 a 7 ácido, está dizendo que o pH de 7 a 14 é básico, está aqui. Não precisa decorar nada para ela, mas precisa entender o que está acontecendo, né? Se eu tenho uma coloração verde, onde está o verde aqui? Tá? No 11 a 13, então significa que é uma base, né? Caráter básico. O que está dizendo aqui, ó? De 7 a 14, básico. Então, eu já descartaria, né? Já descarto o A, B e o D. É A, C ou A, E. O segundo, o leite de magnésio. Eu falei para vocês que o leite de magnésio é uma base, mas vamos ver o que deu no indicador. Deu azul, que é de 9 a 11. Caráter básico. Validou o que eu disse. Então, básico e básico, né? Aqui seria básico e ácido, a gente estava só entre a C e A, E. Básico e ácido, não. Bom, básico e básico, sim, mas vamos confirmar se os dois últimos são ácidos. O vinagre é um ácido acético. Ele apresenta coloração vermelha quando adicionado ao suco do repolho roxo. A coloração vermelha é um ácido forte aqui, ó. De 0 a 13,5, então é um ácido. E o leite de vaca, que apresentou a coloração rosa, está aqui entre 4, 13,5 e 6,5, né? O leite, eu disse ele na outra escala, estava na outra escala, que era pH 6. E realmente, ó, está aqui no finalzinho do rosa. Também caráter ácido. Então, é uma questão simples, né? A alternativa é a alternativa correta. Simples porque as informações estavam todas nela, mas precisava saber interpretar. Certo? Outra questão é essa questão, eu trouxe para apresentar um pouco mais de conteúdo para vocês, para a gente saber diferenciar ácidos fortes de ácidos fracos, tá? Quando vocês forem estudar, tem que aprofundar os estudos nessa questão de fortes e fracos, tanto base quanto ácido, tá? Mas aqui eu trouxe uma questão do Enem que precisava identificar isso. A questão era de química ambiental, tá? Porque falava sobre a chuva ácida. Diz o seguinte, O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômico e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos, usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva, são H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água. O HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3 também são formados. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre, gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado. Importante, tá? Como também dos tipos de ácido, do tipo de ácido, porque pode ser um ácido forte ou um ácido fraco. Esse pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, importante grifar essas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Então, se eu tenho a mesma concentração desses quatro ácidos, o que influencia no potencial dele de acidificar ou não essa água da chuva? Vai ser se ele é fraco, moderado ou forte. E como que eu identifico esse monte de letrinha, esse monte de elemento químico? Como eu identifico se ele é forte ou fraco? Então, a força dos ácidos, ele leva em consideração o grau de ionização. Lembra que os ácidos é o que sofre a ionização. Os ácidos fortes são aqueles que têm um grau de ionização acima de 50%. O moderado de 50% a 5%. E os fracos, menor do que 5%. Ah, mas a questão não apresentou o grau de ionização. Então, como eu descubro? Existe uma regrinha chamada cálculo do N. O que a gente faz? É um macetezinho ali para resolver. A gente diminui o número de hidrogênio do número de oxigênio. Porque esses aqui são todos ácidos que apresentaram o oxigênio. É uma classificação dos ácidos. Porque eles apresentam o oxigênio na sua formulação. Então, eu posso fazer esse cálculo. Se meu N for igual a 3, eu tenho um ácido muito forte. Se meu N for igual a 2, eu tenho um ácido forte. Se eu tenho o N igual a 1, um ácido moderado. E 0, um ácido fraco. É fácil de resolver desse jeito? Fica muito fácil. Porque eu só preciso fazer essa subtração. Diminuir o hidrogênio do oxigênio. O número de átomos do hidrogênio e do número de átomos de oxigênio. E eu vou comparar. Se todos derem ácido moderado, eu sei que o único que der um ácido forte vai ser aquele da dupla que deu o forte. Vai ser uma comparação. Não quer dizer que todos vão ser muito fortes. Eu vou comparar qual tem mais força, neste caso, desses ácidos aqui. No primeiro, eu já trouxe as contas preparadas, previamente feitas. Mas vamos resolver pelo menos a primeira junto, só para a gente entender. Eu tenho 3 átomos de oxigênio, menos um átomo, que não tem nada, e significa que eu tenho um hidrogênio. De hidrogênio. Então, eu tenho 2. N2. Ele é um ácido forte. Ok. Sei que o primeiro é um ácido forte. Já o segundo, eu tenho N2... O2, desculpa. Hidrogênio 1. Então, eu vou ter um N1. Ele é um ácido moderado. Ok. Mas, de repente, eu só vou ter ácido fraco, né? Vamos ver. No segundo, 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Também igual a A e a B têm a mesma força, né? Eu vou ter um forte e um moderado. A C, eu tenho 2 ácidos moderados. Então, a C com certeza não é, porque esses dois aqui já deram mais forte, né? Eu vou ter, ó, 3 menos 2, 2 menos 1. Ambos vão dar 1. Na D, eu vou ter 4 menos 2, 2. 3 menos 1, eu vou ter 2 também. Então, aqui, ó, já descartou todas as outras, porque os dois deram ácidos fortes. Mas, só por desencargo, na E, eu tenho 3 menos 2, 1. E 3 menos 2, 1. Dois ácidos moderados. Então, com certeza, a alternativa correta é a alternativa D, porque os dois deram ácidos fortes. O que isso significa? Que esses dois ácidos, eles têm mais força de acidificar um meio. Neste caso, o meio é a chuva, né? Deixar essa chuva mais ácida. Mas, às vezes, eu posso ter uma base que eu quero acidificar e também eu posso cuidar a quantidade, qual ácido utilizar. Por quê? Se eu tenho um ácido fraco, ele vai acidificar, mas eu vou precisar de mais quantidade para ele acidificar até o pH que eu quero. Então, por isso que é importante saber a força dos ácidos. Aqui eu trouxe outra questão, tá? Essa questão eu sugiro que vocês façam em casa, quem tiver oportunidade, é a questão 95 do Enem do ano passado, que traz cultivo de alfaces e fala de nutrientes, e aqui teria que levar em consideração os nutrientes, e o pH, tá? E também pede para mudar o pH. Por quê? Porque eu teria um pH 4,3 e eu preciso chegar no mínimo 5,5. O que precisa ser feito? Adicionar uma base. Não é mesmo? Só para a gente resumir aqui. Eu preciso adicionar uma base porque eu preciso aumentar o meu pH. Sempre que eu preciso aumentar um pH, eu preciso adicionar a base. Mesmo que esse pH que eu precise ainda seja ácido. Eu tenho um pH ácido aqui ainda. Mas mesmo assim, para conseguir chegar a aumentar o meu pH, eu preciso botar um meio básico, um caráter básico ali para conseguir subir um pouquinho. Tá? Então, por hoje era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença de ácidos e base. Tá? São as... Entre as quatro funções inorgânicas são duas, e é fundamental a gente saber diferenciar elas. E partiu passar. Tchau. 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 Obrigado.